Alô meu amigo, alô minha amiga, todo o Brasil ligado no programa Gente Marca de Sucesso. Esse programa líder de audiência aqui na Rede Super de Televisão, pra todo o Brasil e pra grandes e grandes países por esse mundão afora. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Hoje muito feliz aqui no estúdio da TVN, uma das nossas retransmissoras da nossa querida Rede Super, recebendo com muito carinho, essa levita que canta e encanta os milagres do Senhor. Adriana Aiello, e ao seu lado o pastor Ramonzito. Prazer recebê-los aqui em nosso programa, bem-vindos. E vamos bater um papo e conhecer um pouco mais. Que Deus abençoe, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Pai do Senhor, pra gente é motivo de muita alegria estar aqui hoje, conhecendo o grande pastor Tireone, né? E, assim, muito bacana estar aqui batendo esse papo, podendo mostrar um pouco do trabalho da cantora Adriana. Então, assim, me sinto muito honrado de estar aqui hoje, podendo conversar com esse grande comunicador que é o Tireone. Muito obrigado, homem de Deus. Agora, Adriana, que Deus abençoe, que voz linda, irmã. Glória a Deus. Amém. Pra mim é um prazer imenso estar aqui também, né? Fazer as palavras do digníssimo. Um prazer conhecer o pastor Tireone. Obrigado, irmã. Pra mim tá sendo uma honra e uma bênção muito grande estar aqui hoje, podendo apresentar o trabalho. Esse trabalho muito bonito, produzido por um amigo meu, que é o Moisés. É, um dos maiores, um dos maiores compositores, arranjo, maestro, um dos homens que entende de música. E ficou um trabalho muito, mas muito bonito. Eu queria que vocês contassem, são de onde? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Os dois são de onde? Estão morando em Barroso, mas são de Barroso? Eu vou começar primeiro. Vamos lá, pastor. Fica à vontade, pastor. Eu vou começar primeiro. Tá certo. Eu sou de Barroso, natural de Barroso. Tenho 33 anos, nasci na cidade, cresci na cidade. Bacana. E, enfim, sou natural de Barroso mesmo. Agora, a minha esposa, eu vou deixar ela falar, contar a história dela. Maravilha. E aí? Eu sou natural de Timóteo, Minas Gerais, né? A famosa Vale do Aço. E há mais ou menos uns 14 anos, mais ou menos, que eu estou morando em Barroso. Porque a gente se conheceu em Barroso, então eu fiquei pra trás e os meus pais voltaram pra Timóteo. Que bênção. E começou muito cedo a louvar, irmã, ou isso veio muito mais tarde? Não, eu comecei a cantar desde pequena, na igreja, né? Sempre fui muito incentivada pelos meus pais. Meu pai é pastor também. Glória a Deus. Que bênção. Então, assim, é família de cantores mesmo. Glória a Deus. Meu irmão é músico, pastor também, mora nos Estados Unidos, também gravou um CD. Glória a Deus. E a minha irmã também. Todos ali são chegados da música. Maravilha. E aí, como surgiu essa oportunidade de fazer esse CD tão abençoado, com músicas realmente que chamam a atenção? Na verdade, esse sonho a gente sempre tive, né? Desde muito nova. Mas a gente veio fazendo outros planos, eu estudei, fiz faculdade, sou até formada em fisioterapia. Então, esse sonho meu ficou um pouquinho meio que de lado. Aí, depois que eu participei de um festival três vezes em BH, parece que isso alimentou um pouco mais esse sonho, né? Isso voltou à tona. Então, como todas as pessoas fazem às vezes, né? A dia, por exemplo, um projeto, um sonho de Deus, para depois que terminar, por exemplo, os estudos, né? Verdade. E, graças a Deus, depois que acabou a faculdade, eu falei, não, agora eu quero me dedicar a este sonho. É um chamado de Deus, isso é promessa de Deus desde pequena. Então, eu falei assim, não, agora é hora, agora é o momento. E eu acho que Deus tem o momento certo, né? De trabalhar, de realizar as coisas. Sempre assim, não é o tempo nosso, sempre será o tempo de Deus. Pastor, mas como é que é a emoção do homem de Deus, como você é, ouvir, ver e presenciar a esposa, trazendo essa mensagem tão bonita? É muito legal, sabe, assim, explicando um pouco como que a gente se conheceu, né? Isso, por favor, pastor, fique à vontade. Eu sou de Barroso, como eu disse, natural. O pai dela, ele é pastor da Assembleia de Deus do Vale do Aço. Então, na oportunidade, eles foram para Barroso, ele foi para pastorear a igreja em Barroso. E aí, a gente se conheceu, a gente começou a namorar e tal, e aí a gente casou. Assim que a gente casou, o pai dela voltou a pastorear o Vale do Aço. E ela ficou na cidade de Barroso. E sobre o projeto, sobre o CD, assim, para mim também é um motivo de muita alegria, de muito orgulho, porque eu sempre incentivei, né? Eu sempre incentivei ela nos estudos, mas eu sempre incentivei também ela a continuar com esse sonho. Porque a gente sabe que é projeto de Deus. Glória a Deus. Porque o trabalho ficou excelente, ficou muito bom. E por onde as canções têm passado, pessoas têm aceitado Jesus. Várias mulheres têm sido curadas da depressão. Tem até uma música aí que se chama Menina dos Meus Olhos. Que tem feito assim, que Deus tem trabalhado no coração das mulheres e de várias pessoas. E Deus tem trabalhado mesmo nesse ministério. Eu fico muito feliz porque eu sempre falo que ao lado, ao lado de um grande homem ou de uma grande mulher, tem o cônjuge, né? Porque é o lado mesmo, né? Porque eu acho muito importante essa cumplicidade de levar o evangelho. Porque o evangelho, não adianta você pregar a palavra, mas não estar com a pessoa que você ama do teu lado. Eu acho que falta alguma coisa. Eu fico muito feliz. Fiz questão de convidar o casal. Porque eu acho que a bênção é dos dois. E um completa o outro, seja através das agendas, seja através da ida. E eu fico muito feliz. E eu quero agradecer o Carlos, que é um grande locutor na cidade de Lavras. Ele que nos deu o prazer, né? O privilégio de conhecer vocês. E através da Rede Super, sempre você estará conosco agora. Eu faço questão disso. Mas antes de continuar a entrevista, eu quero chamar uma música. Tem uma música que você vai cantar pra gente, uma cristão, né? Como é que foi essa música? Conta pra gente. Tem alguma historinha especial? Essa música, ela é do compositor Anderson Freire, né? Tanta muito. Me sinto muito honrada de ter uma música no meu CD dele. Pois sou admiradora do trabalho dele. Maravilha. Um homem de Deus. Então, depois de muitas seleções, essa música é que tocou mais. Amém. Então, assim, foi uma música escolhida com muito carinho. E uma música que a gente tinha certeza que iria falar profundamente aos corações de todas as pessoas que tiverem acesso a esse CD. Vamos ouvi-la? Vamos, vamos lá. Então tá aí. Adriana Ielo, aqui no programa da Rede Super e pra todo o Brasil, a música cristão. Grandes provações passei e reclamei. No deserto atravessei, até duvidei das promessas que fizeste a mim. Perdoa-me, perdoa-me. Perdoa-me, perdoa-me. Hoje entendo que a fornalha é para mim. É apenas uma experiência pra provar a minha fé. E as perseguições sofridas e que vão sofrer. É o Senhor me ensinando a sobreviver aqui, sobre o vale, debaixo de Tuas promessas. Se no mar eu não tocar, Ele não se abrirá. Se no mar eu não passar, vida não vou profetizar. A vitória ela só vem quando se alutar também. Não me canto de lutar. Hoje se o inimigo com palavras me acusar, a resposta eu darei. Somente vou glorificar. Nessa vida o cristão, perseguido pelo mundo, alcançará a salvação. Hoje entendo que a fornalha é para mim. É apenas uma experiência pra provar a minha fé. E as perseguições sofridas e que vão sofrer. É o Senhor me ensinando a sobreviver aqui, sobre o vale, debaixo de Tuas promessas. Se no mar eu não tocar, Ele não se abrirá. Se no mar eu não passar, vida eu não vou profetizar. A vitória ela só vem quando se alutar também. Não me canso de lutar. Hoje se o inimigo com palavras me acusar, a resposta eu darei. Somente vou glorificar. Nessa vida o cristão, perseguido pelo mundo, alcançará a salvação. Se no mar eu não tocar, Ele não se abrirá. Se no mar eu não passar, vida eu não vou profetizar. A vitória ela só vem quando se alutar também. Não me canso de lutar. Hoje se o inimigo com palavras me acusar, a resposta eu darei. Somente vou glorificar. Nessa vida o cristão, perseguido pelo mundo, alcançará a salvação. Que a vida o cristão, perseguido pelo mundo, alcançará a salvação. Obrigado.